Banananana Duncan The only thing good about the weather outside today is that you cannot catch zika Because it is f***ing cold!!! Black Cooper O legal é que você acorda às 5 da manhã Você vai lá pegar metrô, ônibus, jegue, avião E não tem água Eu queria o Brasil! O micrófono! Não apareci, mas eu tô querendo ficar doente. Pegou ovo da quente daí. Eu não quero... Me burro! Agora eu! Mi amor, vamos a Zona América passar vacaciones. Ok. Agora eu posto uma foto dizendo que é Zika. Zika mesmo apagar a internet pra ler uma merda dessas. Ha, ha. É o Tuco, é o Tuco. Compra um iPhone, beleza? Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, meu Deus. Virutica. Before it was Ebola, then it was AIDS, then... Cara, eu não sei só comigo, mas eu tô ficando nervoso. Eu faço a merda do Vine, aí carrega. Só que dá falha e não envia. Bosta. Como a pessoa realmente prova-se vida louca? Entra num grupo de igreja no Facebook, tira uma foto de biquíni, mostrando o peito. Ha, fudeu. ... The CDC has announced that the Zika virus is transmitted through urine, semen, and blood. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cara, tinha que ser proibida a venda desses óculos Juliette, porque meu Deus, que horror! O que é que você fez isso? O que é que você fez isso? Florida. Zika-virus. 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 Zika-virus.